Alô, Nação Celeste, mais uma vez aqui com o canal PuraZero e eu já vou pedindo para vocês aqui que não é inscrito ainda pelo canal, se inscreva aí, deixe seu like aí, ok? Dando essa força aí para o canal. Estamos aqui sempre falando do nosso Cruzeiro, bora lá falar do gírio de notícias aí, das notícias que aconteceram aí no meio da semana, né? Uma delas é que teve a contratação aí, chegou mais um reforço aí, né? Que veio do São Paulo ali, do Grêmio, quer dizer, que é o Felipe Machado, né? Ele é volante, né? Ele chega para reforçar no time ali, né? Que é mais uma das contratações, até porque o Cruzeiro está carente nesse setor, né? Apesar que tem alguns jogadores da base que subiu, que vai ter uma concorrência ali entre eles, mas ele chega para reforçar o time ali. Um jogador de 25 anos, né? Jovem, que tem bastante para acrescentar aí no Cruzeiro. Ele joga como primeiro volante, mas também joga como segundo ali. A gente também pode estar falando uma notícia que não é muito boa, é daquele jogador Ramon, que veio do Vitória, negociação da diretoria passada, né? Que fez um contrato com ele no final do ano passado, né? Mais ou menos, perto do final do ano passado. E com isso, ele veio para o Cruzeiro. O Cruzeiro pegou ele no início, né? Começo de janeiro, mas o Cruzeiro não mostrou interesse nele, né? Nessa parte. E com isso, não deseja ficar com ele. E com isso, o agente dele pretende jogar o Cruzeiro na justiça, acionar o Cruzeiro na justiça, né? A gente aí talvez vai ter mais um, né? Que vai estar acionando o Cruzeiro aí na justiça. É logicamente que o Cruzeiro deu uma revisada no contrato e encontrou algumas falhas ali. Por isso que o Cruzeiro não vai ter desejo de ficar com ele. Até porque ele tem um valor de salário alto, né? Até pelo que o Cruzeiro pretende pagar para os jogadores hoje, né? Um jogador também, notícia que a gente tem, é o Robinho, né, cara? Mesmo que ele tenha tido o acordo com o Cruzeiro de baixar o salário, né? Ele deixou em pauta que qualquer hora, se aparecer alguma oportunidade, algum clube que desejar ficar com ele, ele pode estar saindo aí também, ok? Só ele vai estar jogando, vai estar, né, entre o time aí, mas igual ele deixou bem claro, né? A gente já sabe que esses jogadores mendalhões, eles iriam sair, né? E uma notícia também que teve essa semana, que eu postei até um vídeo falando sobre, né, um jogador que eu admiro bastante, que ele poderia sair do Cruzeiro como ídolo, né? É o goleiro Rafael, cara, que os seus agentes acionou o Cruzeiro na justiça sem consentimento dele. Ele deixou isso claro, falando que não sabia, né? Acionou sobre o atraso de salário, essas coisas. Só que nisso ele já aproveitou, falou que não tem desejo mais de ficar no clube, que pretende ser protagonista, né, em outro clube, né? Então, ele vai estar saindo para mim pelas portas do fundo, né? Porque é um grande, sempre supliu o Fábio, né, nas horas que precisou. Um grande goleiro aí que, né, que ia ser, se o Fábio aposentasse, ele ia ser totalmente do lado, o Cruzeiro aí. E a gente vai perder um grande goleiro, fala a verdade aí, né? É, que ele seja feliz em outro clube aí, né? E que a gente deseja isso aí. Um outro assunto aí, que teve na semana, é o Everton, né? O jogador criado na base do Cruzeiro aí, né? Que o Cruzeiro possa estar vendendo aí para o Bragantino, né? Até por um valor bem abaixo, na minha visão, se não estiver enganado aí. Não sei o valor exato ainda, que eles ainda não se pronunciaram. Eles colocam ali 4 a 5, quase 5 milhões, mas nada, né? Mas vai ser um valor bem baixo. Até porque o Cruzeiro lá na frente poderia ter ganhado 3 vezes mais com esse jogador. Lógico, o Cruzeiro está precisando de renda, de dinheiro, mas vender um jogador por esse valor, nossa, muito abaixo. Aí o Cruzeiro está ficando muito louco. A gente não está tendo um gestor de futebol bom nesse momento, pelo jeito, né, galera? A gente vê isso aí, né? E isso é ruim para nós, né? Até porque, mesmo que o Cruzeiro esteja numa dificuldade financeira muito mal, mas a gente também tem que saber negociar, né? Então eu acho que o Cruzeiro está num momento aí bem delicado nessa parte, mesmo que a torcida está tentando apoiar, né? E tudo aí. Essa semana também aí, o sócio torcedor, né? Que é o sócio Reconstrução, 5 estrela aí, passou os 40 mil aí. Peço para vocês ainda, está continuando ajudando, para a gente passar dos 50 mil logo. E, né, já entrou um dinheiro bom para ajudar o clube aí. E ontem, no sábado, o Cruzeiro ia fazer o jogo contra o Tom Bense lá. Vocês sabem aí que Minas Gerais está bem, chovendo bastante aí. O jogo foi adiado, né? A Federação Mineira de Futebol adiou o jogo, né, para o dia 22 do 2. O que é mais incrível, que eu acho que é isso, que a Federação Mineira deixou os caras viajar mais de 10 horas, né, de viagem. Eles não conseguiram ainda chegar no destino que era Tom Bense. Chegou numa cidade próxima lá, que acho que era Muriá, se não estiver enganado. Deixou os caras viajar cansados, né, em total, dos caras, para avisar para eles quando eles estavam lá, cara. Isso que é incrível, né? Podia ter avisado antes, o Cruzeiro já tinha se comunicado bem antes, bem cedo, mas não, deixou os caras viajar cansados, os caras chegam cansados e ainda já tem um próximo jogo, terça-feira agora, né, depois da manhã. Então, é uma coisa que a Federação de Futebol Mineira, nossa, é muito... A gente fala dela, mas tem outros aí também, que nessas condições deixa o time, os jogadores, nessas condições, passar por um risco, né, que não precisa, né, que não é necessário. A opção que o Cruzeiro teve pelo ônibus é porque o ir de avião, mesma coisa, o avião ia chegar próximo lá. Então, eles optaram pelo ônibus também, né. Muitos estão falando que, ai, para economizar, o Cruzeiro tem dinheiro. Não, nada disso, não entenda errado as coisas. A gente pode colocar que ano passado, o Atlético fizeram a mesma coisa também, vieram de lá até com derrota, até, por falar a verdade, né. E uma outra notícia aí, que eu vou estar passando para vocês aqui, é do David, né, ele incindiu com o Cruzeiro, agora está livre para assinar com outro clube aí, né. E a gente aguarda aí, né, as próximas semanas aí, talvez, mais jogadores, talvez saindo, incidindo com outros clubes aí, né. E é isso aí, pessoal. Deixei esse giro de notícias aí para vocês aí do Cruzeiro, né, que essa reestruturação possa vir com sucesso, né, que a gente possa conseguir tirar o Cruzeirão dessa situação aí. O Cruzeiro teve a estreia, né, essa semana também, só para finalizar, a gente finalizar o vídeo, contra o Boa Esporte, né, que ficou 2x0, a garotada arrebentou, né, eu fiz um vídeo também falando um pouco sobre aí o jogo, e que elas possam, né, nos dar muitos frutos aí, Cruzeiro vai colher muitos frutos lá na frente, né, e que possa fazer um time competitivo, né, para a gente, que o objetivo é voltar para a Série A, mas a gente tem chance, quem sabe, ganhar o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil aí, que a gente vai ter em disputa, né, e vamos torcer aí para que o Adios Bates possa fazer um time bem competitivo aí. Então, até a próxima aí.